Pessoal, mostrando hoje uma reportagem nojenta que saiu na Vígia. Quatro anos depois, dupla. É o bombadão, Daniel Silveira, com o Rodrigo Amorim, que é um estadual aliado dele. Tá com a mesma linha que ele. E dupla posa de novo com placa quebrada de Marielle. E aí tem até um comentário aqui sobre isso. Agora pense, por que posar com um pedaço de objeto que lembra o assassinato de uma vereadora em pleno dia internacional da mulher? Não é só que lembra o assassinato. Essa placa é uma homenagem a uma pessoa que foi assassinada pela milícia, por milicianos. Então ele quase que coloca abertamente que ele é o candidato da milícia. Que ele é favorável a esse assassinato. Porque se ele destrói a homenagem, qual que é o simbolismo disso? É justamente mostrar que ele compactua com aquele assassinato. Porque ele é o candidato dos caras que fizeram o assassinato. Coisa assim, isso é um nível de degradação da política. Uma coisa impressionante. Bem, agora indo pra Folha de São Paulo, eu vou mostrar pra vocês aqui. Biden corre atrás da Venezuela, do Irã e até do Paria Saudita MBS. O Biden foi atrás desses países produtores de petróleo que estão rompidos com os Estados Unidos antes de anunciar aquele rompimento, aquele banimento da compra do petróleo russo. E aí, hoje, por coincidência, sai essa notícia no Globo que a Venezuela libertou dois americanos após o encontro com a delegação dos Estados Unidos. Ou seja, teve algum tipo de acordo. Estão acontecendo trocas. O que os americanos estão dando em troca não está claro. Mas tem coisa acontecendo. Tem coisa acontecendo. O Maduro mesmo falou que ficou linda a bandeira dos Estados Unidos do lado da bandeira da Venezuela nesse encontro. Tem coisa acontecendo aí, digamos assim, nesse subterrâneo das relações entre as nações. Tem algum tipo de acordo do governo Biden. Os democratas, o Obama, ele tinha se movimentado no sentido de acabar com as sanções contra Cuba. E aí o Trump entrou e desfez tudo isso. O Biden até agora não retornou ao caminho do Obama. Lembrando que ele era vice do Obama. Mas, enfim, em relação à Venezuela, parece que alguma coisa tem acontecido. O dia sábado passado, chegou a Venezuela uma delegação do governo dos Estados Unidos de Norteamérica. A recebí aqui no Palácio Presidencial. Tivemos uma reunião, eu poderia calificar ela de respeitosa, cordial, muito diplomática. A recebí na despacho presidencial principal, no despacho número 1. Aí estavam as bandeiras dos Estados Unidos de Venezuela. E se veiam bonitas as duas bandeiras unidas, como devem estar, a bandeira dos Estados Unidos de Venezuela. Bem, seguindo aqui, pesquisa eleitoral nova na França. Macron parece que realmente consolidou que vai ganhar a eleição. Os candidatos de extrema-direita... A Marine Le Pen tem um problema, ela perdendo pontos. E ela tem foto com... Ela foi na Rússia visitar o Putin uns tempos atrás. O Putin é o maior financiador da extrema-direita na Europa. Desde o Salvini, a Le Pen, a Orbán, todos eles. Então, isso queimou muito esses candidatos da extrema-direita. E o Macron está se aproveitando agora. E parece que isso vai ser decisivo na eleição, que vai ser agora em abril. E aí, pessoal, eu fecho esse vídeo agora com a fala de ontem do Augusto Aras sobre o Dia Internacional das Mulheres. Teve gente aí falando que ele estava embriagado, ou supondo que ele estava embriagado. Assim, não dá pra saber, tá? Mas foi um discurso, assim, psicodélico, né? Uma coisa de maluco, louco, louco, insano. Eu vou colocar aqui pra vocês. E esse aí nem merece comentário, né? As coisas desconexas, parecia que ele foi inventando ali na hora. E completamente perdido, sem norte o discurso. Uma coisa assim, enfim. E aí a gente fecha esse primeiro vídeo por hoje. Neste evento do Dia Internacional da Mulher, assim como em todos os dias, que todos os dias são dias das mulheres, são dias dos homens, mas mais que isso, todos os dias são dias daquela pessoa especial, no sentido afetuoso, amoroso, das mulheres que carregam em si o dom, o dom de multiplicar a nós todos. Este dia é um dia de homenagem à mãe. É um dia de homenagem às filhas. É um dia de homenagem à mulher. À mulher no seu sentido mais profundo, da sua individualidade, da sua intimidade. À mulher que tem o prazer de escolher a cor da unha que vai pintar. À mulher que tem o prazer de escolher o sapato que vai calçar. Pouco importa que tipo de escolha ela faça, porque essas maravilhosas mulheres que integram as nossas vidas e as nossas instituições são tão dedicadas a todas as causas em que se envolvem, que parece até que elas já estão no mundo quântico muito antes que a gente. A mulher que tem o prazer de escolher a cor da unha que vai calçar. A mulher que tem o prazer de escolher a cor da unha que vai calçar. A mulher que tem o prazer de escolher a cor da unha que vai calçar.